De que tempo você é? A pergunta não é de que tempo, mas de qual mundo. Eu estou aqui para te ajudar a achar a origem. A coisa daquilo que é o começo de tudo. No seu mundo e no meu. Hoje é o dia em que tudo começou. Que o seu mundo e o meu. São ligados por um nó inseparável. Tudo se repete. Porque nenhum de nós está pronto para esquecer. Eu finalmente quero saber a verdade. Por que eu estou aqui? O apocalipse no mundo dele também acontece no nosso. Você acredita nisso tudo? Que eles todos vão morrer? A gente tem que evitar que tudo aconteça. E se só puder existir um mundo? Um mundo sem você. Não era o que você queria? Você me prometeu que tem um jeito de terminar tudo isso. Nós não podemos escapar do nosso destino. O que você quer de mim? Eu quero que a jornada dele finalmente termine. Está na hora. Manda! 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 E assim tudo começa de novo.